Entri na rua dela Com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Carrocheita Tomei vendo Pode crer, você merece um prêmio Carrocheita Tomei vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Entri na rua dela Com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Carrocheita Tomei vendo Pode crer, você merece um prêmio Carrocheita Tomei vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Oxa papai Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o rosto que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter coro pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem esperar Me dá saber se não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Prepara o rosto que lá vem o choro Prepara o rosto que lá vem bebida O travesseiro que lá vem o choro que lá vem o choro Que lá vem o choro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter coro pra te consolar É só você e o seu coração É só você e o seu coração Não adianta nem espernear E dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Repertório novo papai Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quanta gente mais amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quanta gente mais amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Alô, Zezete, alô, Vico Alô, Zezete, alô, Vico Eu já saí escondido Já parreava em segredo Agora ela terminou Vou pra balada sem medo Eu já tinha contadinha Vou multiplicar por dois Tô pegando duas por dia Deixando as outras pra depois Eu já saí escondido Já parreava em segredo Agora ela terminou Vou pra balada sem medo Eu já tinha contadinha Vou multiplicar por dois Tô pegando duas por dia Deixando as outras pra depois Agora a pensa tá livre e ninguém me atrapalha Você achava que eu era louco, você não viu nada De namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Eu já saí escondido, já parreava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha contado em um, multiplica por dois Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Eu já saí escondido, já parreava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha contado em um, multiplica por dois Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Agora a pensa tá livre, ninguém vai atrapalhar Você achava que eu era louco, você não viu nada De namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Transcrição e Legendas Pedro Negri Não sei mais o que fazer, tenho vontade de beber, eu tô me arrependendo Final de semana em casa, trancado com a namorada e a galera na cachaça Meus amigos, que besteira eu fiz, papai me deu conselho e eu de bobo não ouvi Tava no paraíso e entrei na prisão, por favor alguém me tira dessa situação Tô liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber, me liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber, me liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber, me liga pro 90 pra me socorrer Não sei mais o que fazer, tenho vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa, trancado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos, que besteira eu fiz Papai me deu conselho e eu de bobo não ouvi Tava no paraíso e entrei na prisão Por favor, alguém me tira dessa situação Liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Liga pro 90 pra me socorrer Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Explora meu laço, meu velho timão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola Meu par de esporas, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Eu acho que não Me explora meu laço, meu velho timão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola Meu par de esporas, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo, amor Tá complicado dormir sem seus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Falar de madrugada na cama, mas dia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E que distância impede a gente estar perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo, amor Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo, amor Música Enquanto os apostos a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois Nossa multa cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho De uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Enquanto os apostos a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois Nossa multa cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho De uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho De uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem do seu contra nós dois tomou na cara Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Roupas pela casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu a madrugada, viu que tava errada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vou beber, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu a madrugada, viu que tava errada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Aqui essa balança da pisadinha, papai Tem nome de vodka, esboa, mistura que eu gosto Bebe, vem me procurar Fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forro de verdade Aumenta o som do paredão Bem vindo Fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forro de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda, bora tomar uma Bora bebê, bora galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora Bebê, bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forro de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forro de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda, bora tomar uma Bora bebê, bora galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda, bora tomar uma Bora bebê, bora galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora Tchau Alô China CD Salão de alegria Sem comer Tchau papai Respeita firma rapaz Tô vendo pela rede social Que o caso azul é bom de foto Ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada Vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas não tá com o cara aqui na hora H Ele faz direito Deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto G E eu já fui, vi de azer Quem é que faz gostoso? Põe álcool no seu fogo Que só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso? Põe álcool no seu fogo Que só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu E cê varões da pisadinha, papai Repertão vai se estourar no Brasil, mano Tô vendo pela rede social Que o caso azul é bom de foto Ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada Vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas vou tá com o cara que na hora H Ele faz direito Deu pra perceber Se agora ele chegou no próprio jeito E eu já fui 20 a z Quem é que faz gostoso? Põe álcool no seu fogo Que só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso? Põe álcool no seu fogo Que só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Meu parceiro Alan Alves, louco, vou estourar Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Me imagino uma novinha Mãe sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Me imagino uma novinha Mãe sozinha desse jeito Vixe que peitão Vixe que pernão Vixe que putão Vixe que mulherão Vixe que peitão Vixe que putão Vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão é Isso é barão de papai Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Me imagino uma novinha Mãe sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Me imagino uma novinha Mãe sozinha desse jeito Vixe que peitão Vixe que pernão Vixe que putão Vixe que mulherão Vixe que peitão Vixe que putão Vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão é Isso é rap é zero no novo papai Aumenta o som no paredão Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai ai, 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 ai Isso é barão papai É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua cama, assiste dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar o vizinho, deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadero, que não é nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadero, que não é nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido nos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido nos seus pais Busque a nova do moral menino, olha o sorriso papai, aqui tem sentimento Só me injetou o amor, é quem nunca soube amar E o meu coração cansou, e decidiu te abandonar E resolveu viver a vida, de leve e sem muita aventura Agora você quer voltar, acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Nem com batom de ouro eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Você sabe por que Sorriso do amor, é quem nunca soube amar E o meu coração cansou, e decidiu te abandonar E resolveu viver a vida, de leve e sem muita aventura Agora você quer voltar, acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do amor, nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Nem com batom de ouro eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Você sabe por que Oh trem, manda abraços para os propostores no ar Sai bom ar, que soltou, que hoje é bom Oh meus poetas, soltou Aumenta o som do paredão, que são os baróis da pisadinha papai E segue lá no Instagram, os baróis da pisadinha oficial A solidão tá me custando caro, que o barato que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, ele tá ficando claro, que eu dormi sem você aqui não tá Vou pra meu rolê pra te esquecer e volto, cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Oh baby, volta pro seu nego Oh então eu bebo, oh então eu bebo A solidão tá me custando caro Que o barato que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto ele tá ficando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pra meu rolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Oh baby volta pro seu nego Oh então eu bebo, oh então eu bebo Baby volta pro seu nego Oh então eu bebo, oh então eu bebo Baby volta pro seu nego Oh então eu bebo, oh então eu bebo Baby volta pro seu nego Oh então eu bebo, oh então eu bebo Pensa o repertório novo do Barão Respeita a empresa, papá Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da moça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos são grossas Eu não sou doutor E nem eu tô pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Eu só trago comigo meu cavalo Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da moça, o meu pai é vaqueiro Minhas mãos são grossas, eu não sou doutor e nem tô pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, eu só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, eu só quero você Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, eu só quero você Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tensa, sem entrega, sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversar Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Meu parceiro vindo, canalha de Aracaju Meu parceiro Rolimá Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Vem de uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi um tom que Deus me deu E canta pra você meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e ela também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh 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 Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Beijo de uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas varguejadas, porque ela tá também Foi um tom que Deus me deu, e canta pra você meu bem E ela monta no cavalo, e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e ela também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor, amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é, me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é, me faz pra te esquecer Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é, me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é, me faz pra te esquecer Já que me ensina por favor como é, me faz pra te esquecer Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dar atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alegrinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alegrinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Esse é o repertório do tubarão Estou no parede, não vai Chama Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dar atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alegrinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alegrinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alegrinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alegrinha Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais O problema é seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate vai se tocar E era eu E era eu Oh, 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 Oh Aqui também tem sentimento Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me passa esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me passa esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Então tu vai apanhar o teu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, minha mãe, me dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Eu era morador do sertão, marca de calula, mão lá do interior Mas mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que bom ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que bom ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Eu era morador do sertão, marca de calula, mão lá do interior Mas mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que bom ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que bom ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Eu sei que bom ser contra o nosso amor Piruíte, filha do doutor Tá longe aí A mente é o santo paredão Porra pra ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As menina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e a poeira levantou Respeito, respeito desmatelo Respeito desmatelo Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmatelo Isso é os balões da pesadinha, seu menino Respeita a perma, senhoras e senhores Ai, bebê Porra, o braço é bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Porra, o braço é bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Chama no solinho e joga água Lago Pirulítica no piseiro, bebê E são os barães do pisadinho Ai, menino Chama, barão Joga a água, menino Solta o Pirulítica no piseiro Chama E olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela Olha ela, e esbojando sedução Desceu da Amarok pra curtir no paredão Olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela Olha ela, e esbojando sedução Desceu da Amarok pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Bate o bumbum no paredão, vem E olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela Olha ela, e esbojando sedução Desceu da Amarok pra curtir no paredão Olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela Olha ela, e esbojando sedução Desceu da Amarok pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E se precisar eu vou estar aqui Pode ser um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E se precisar eu vou estar aqui Pode ser um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Oh, tá, sou menino Vamos ver, galera Agora de Brasília Chama no pincel Oh, pode cá de novo A mistura que eu gosto Alô, galera Que tá se comendo Poxa, menino Que doce pra você Olha aqui, se liga, galera O desmonteiro tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Tô levando uma mão Duas que ninguém trigada Dois, mas tô lá barraqueiro É quatro dias de chimada Cachaça é queiga A pisadinha estourada do Brasil Puxa, menino Olha aqui, se liga, galera O desmonteiro tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Tô levando uma mão Duas que ninguém trigada Dois, mas tô lá barraqueiro É quatro dias de chimada Cachaça é queiga Paredão, lolol, terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só Cachaça é queiga Paredão, lolol, terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só Cachaça é queiga Paredão, lolol, terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só Cachaça é queiga Paredão, lolol, terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só Puxa Filipão E os seus paróis da fizadinha bafó Ô fis heado Mum Eu vou tocar o meu porro Pra você dançar o chão levanta a pó Meu porro eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu porro Pra você dançar o chão levanta a pó Meu porro eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, todo mundo arrocha o nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho que meu chote é sumigado Quem já curtiu esse novo pancadão Fica na memória e não vai sair vazão No sumigo e dá gritar, teclado, solta a voz Puxa seu menino, venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, todo mundo arrocha o nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho que meu chote é sumigado Quem já curtiu esse novo pancadão Fica na memória e não vai sair vazão No sumigo e dá gritar, teclado, solta a voz Puxa seu menino, venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu sou baqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família polo e ela é de família rica Eu vou fazer o que manda meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela se mora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar ela se mora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu sou baqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família polo e ela é de família rica Eu vou fazer o que manda meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela se mora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar ela se mora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu e o meu cavalo e ela É no plural, hein? Sobe o pirulito, pai Chama no piseiro, bota, bota pra gerar Pra gaiteiro, chama no pareidão Pacunha, hein, bota Alô, minha Bahia Chama, bebê A vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e um copo na boca O vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar A doutora é grande, não importa Eu e chama na canhota, cujo rabo a mão e torta Adivinha quem ganhou? A vinha me escuta, sai logo desse emprestado Aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e um copo na boca O vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Outro, era grande, não importa Eu chamo a canhota, puxo o rabo, a mão e torta Adivinha quem ganhou? A vinha me escuta, sai logo desse emprestado Aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Comente milionária no corpo de um pavelado E tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não meio Quando a saudade bater, vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado, empina esse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta Chama no solinho, bebê Eu sei, tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era o problema Hoje tem salve e fumaça, só se rasca Quem sabe jogar Quando a saudade bater, vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado, empina esse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta Mente milionária no corpo de um pavelado E tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não meio Mente milionária no corpo de um pavelado E tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não meio Chama no piseiro Ah! Ah, meu gordinho! Chama no pino livre e vem Vem pro piseiro, vem pro piseiro Eu sei, tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era o problema Hoje tem sob fumaça, só se rasca, quem sabe jogar Quando a saudade bater, vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado, empina esse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta Mente milionária no corpo de um pavelado E tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não meio Mente milionária no corpo de um pavelado E tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não meio O swing mais diferente do Brasil Puxa, Filipão Eu só vivia na boate Curtindo o som do batidão E os plebais tomando uísque E as minagens com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior Um paredão no meio do nada Com uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou E oi, 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 oi Avisa o Brasil que o Piseiro estourou Respeita essa pegada que vem do interior Respeita, me chama Respeita a firma, Zafadim Eu só vivia na boate Curtindo o som do batidão E os prebais tomando uísque E as minas de com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior Um paredão no meio do nada Uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Iô, 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 iô Avisa o Brasil que o pinceiro estourou Iô, 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 iô Respeita minha pegada que vem do interior Iô, 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 iô Avisa o Brasil que o pinceiro estourou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior Alô, perdi velou É, mas do pinceiro, pai É, e bota, e chama Pacoia, e raga raga, menina Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Eu te dou parabéns, pois você acertou Mas toda chuva passa, todo vento se acalma E o meu coração sossegou Ô bebezinha, olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você se aprenda chorando em casa Ligando, dizendo que está atendida Mas eu não te quero nem pra rapariga Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você se aprenda chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Esse é o barulho da pisadinha, bebezinha Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Eu te dou parabéns, pois você acertou Mas toda chuva passa, todo vento se acalma E o meu coração sossegou Ô bebezinha, olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você se aprenda chorando em casa Ligando, dizendo que está atendida Mas eu não te quero nem pra rapariga Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você se aprenda chorando em casa Ligando, dizendo que está atendida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida É pra tomar cachaça, amigo Solta o piruí e vem o piseiro Calma Alô Zé Zetinho, aumenta o som no paredão Rasga pai, sem pena, chama, acunha Aumenta o som, empuxa, entome, receba, repartar o nome Que só possa foto com ele E no estilo apaixonada Quando entrar no banheiro Me manda a potinha safada Não case com ele pra você não se arrepender Porque sou eu quem garante As suas doites de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama E só posta foto com ele E no estilo apaixonada Quando entrar no banheiro Me manda a potinha safada Não case com ele pra você não se arrepender Porque sou eu quem garante As suas doites de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama E aí, Carol, tudo bem, bebê? Que tal dar um rolê de Fiat em touro Eu e você Oi, amigo lindo Tava pensando em ti Já ia te ligar pra gente poder sair Tem vidro e fumei Banco de couro A Carol quer entrar Bota o barão no paredão Aumenta o som pra relaxar Mandaram papo reto Que a touro não é marmida Tô logo avisando Que entrar nela é comida Entra, Carol, na Fiat em touro Entra, Carol, na Fiat em touro Entra, Carol, na Fiat em touro Só eu e você No lado dos todos Entra, Carol, na Fiat em touro Senta, Carol, na Fiat em touro Entra, Carol, na Fiat em touro Só eu e você No lado dos todos Alô, Carol Oi, bebê Isso é barão, papá Rasga no paredão E aí, Carol, tudo bem? Bebê Que tal dar um rolê De Fiat em touro Eu e você Oi, amigo lindo Tava pensando aqui Já ia te ligar Pra gente poder sair Tem vidro e fumei Banco de couro A Carol quer entrar Bota o barão no paredão Aumenta o som pra relaxar Mandaram papo reto Que a touro não é marmida Tô logo avisando Que entrar nela é comida Entra, Carol, na Fiat em touro Entra, Carol, na Fiat em touro Entra, Carol, na Fiat em touro Só eu e você No lado dos todos Entra, Carol, na Fiat em touro Entra, Carol, na Fiat em touro Entra, Carol, na Fiat em touro Só eu e você No lado dos todos Isso é balões da pisadinha, seu menino E não tem cabral de uns L2 promoções E galantinou um monte de papo Fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tem um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no filhão da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevete Piri, 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 piriguete Só tem um amor, tem um caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevete Piri, 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 piriguete Só tem um amor, tem um caminhonete E essa bala de apisadinha Escudo no chevete também vai, vai Chama seu menino, respeita firma, papá E galantinou um monte de papo Fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas da verdade é que eu não passo de um pião Só tem um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no filhão da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevete Piri, 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 piriguete Só tem um amor, tem um caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevete Piri, 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 piriguete Só tem um amor, tem um caminhonete O nome da empresa você já sabe Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu privete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh Chama Alô Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu privete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça Só me fez crescer, bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Fez outra me olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, com surto de amor, vem quem ela nos trouxe e a peça parou A gente se beijando e o mundo caído O inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo A gente beijando e o mundo caído O inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Fez outra me olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, um surto de amor, vem quem ela nos trouxe e a peça parou A gente se beijando e o mundo caindo, o inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caído, e vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo, o inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caído, e vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo, o inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caído, o inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caído, e vendo levar ela embora comigo Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital Família dela não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital Família dela não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Repertar o Novo Tubarão Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Pensei eu vender meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor Fazer nem nada, aquele gata, que quase fez o vaqueiro sofrer E vá pensando aí que de amor eu vou correr Isso era meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada Sou fruto de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada Sou fruto de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Pensei eu vender meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor Fazer nem nada, aquele gata, que quase fez o vaqueiro sofrer E vá pensando aí que de amor eu vou correr Isso era meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada Sou fruto de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada Sou fruto de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Eu voltei pra vaquejada Da minha boca só queria um beijo Usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor O meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu O que é que é isso, bebê? Isso é um dia não Isso é barão, papai Só me faça cabeça, seu menino Chama! Da minha boca só queria um beijo Usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor O meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Respeita, filha, papai Isso é barão, seu menino Tava na cara que era fake news 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 O espinhaço do véio começou a endurecer O véio no meio do salão As sovinhas descendo até o chão Uma tragédia veio a acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Quebrou os pinhaços do velho E os pinhaços do velho Quebrou 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 O velho no meio do salão Com as novinhas nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O velho no meio do salão Com as novinhas nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi falar pra ela um pouco do meu passado Baqueiro do sertão, na boca apaixonado Nasci lá no pé da serra e me criei no meio do mato Tomando bem de caceta lá mesmo Matando a cedo, bebendo leite de vaca Com os corpos de milhão verde Matando em cavalo, brabo rolando em cima da cela Ouvindo cantar no galo e o batendo a cancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Lá no meio do mato, sou doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do mato, sou doutor também A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi falar pra ela um pouco do meu passado Baqueiro do sertão, na boca apaixonado Nasci lá no pé da serra e me criei no meio do mato Tomando bem de caceta lá mesmo Matando a cedo, bebendo leite de vaca Com os cor de milho verde, matando em cavalo Brabo rolando em cima da cela Ouvindo cantar no galo e o batendo a cancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Lá no meio do mato, sou doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do mato, sou doutor também Oh, musical! Cego de amor 24 horas de exclusividade Eu tava perdido Um soldado ferido Os meus amigos me ligavam e eu não atendia A rotina acabando com o meu dia a dia Tá difícil viver assim Essa rotina de casado não dá pra mim Adeus TR, adeus chega cedo Joguei fora o gema de dedo A balada me chamou Deu saudade dos parceiros Elevante o corpo e brinda Quem nasceu pra ser surdeiro A balada me chamou Deu saudade dos parceiros Elevante o corpo e brinda Quem nasceu pra ser surdeiro Cego de amor 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 Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou entender Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido Quem amar o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender No seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido Quem amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou entender Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido Quem amar o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido Quem amar Apesar o Pedro Veloso, novo ponto da cidade Ela não larga eu, e eu não largo ela É quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, eu sei que eu não valho nada E hoje vai rolar é briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, eu sei que eu não valho nada E hoje vai rolar é briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Você não me deu moral, pra ela cê deu espaço Agora cê perdeu, é com ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu a sua amiga Chora, me liga, receba distraída Mais uma vez você mandou sua amiga me ligar Pra saber se eu estava em casa Pensando bem, eu acho que eu vou partir pro bar Como você desinchei a cara de cachaça Depois da segunda fase, sua amiga apareceu Fingiu que não me viu, e nem me conheceu Na hora da saída, ela quis dar uma de beba Tá vendo a sua amiga, não tem cara de besta Você não me deu moral, pra ela cê deu espaço Agora cê perdeu, é com ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu a sua amiga Chora, me liga, receba Você não me deu moral, pra ela cê deu espaço Agora cê perdeu, é com ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu a sua amiga Chora, me liga, receba distraída Mais uma vez você mandou sua amiga me ligar Pra saber se eu estava em casa Pensando bem, eu acho que eu vou partir pro bar Como você desinchei a cara de cachaça Depois da segunda fase, sua amiga apareceu Fingiu que não me viu, e nem me conheceu Na hora da saída, ela quis dar uma de beba Tá vendo a sua amiga, não tem cara de besta Você não me deu moral, pra ela cê deu espaço Agora cê perdeu, é com ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu a sua amiga Chora, me liga, receba Você não me deu moral, pra ela cê deu espaço Agora cê perdeu, é com ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu a sua amiga Chora, me liga, receba distraída Isso é barões, pai, isso é barões, mamãe Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque sei que tá afim Já tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando o barão apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque sei que tá afim Já tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando o parão apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Isso é barói na pisadinha, papá Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra mil sentimentos São recaídas, assim que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã Eu perto do bando, tô no lugar Pedindo uma cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento Meu sembante mudou E num sinal parado, a cabeça voando No som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra mil sentimentos São recaídas, assim que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã Eu perto do bando, tô no lugar Pedindo uma cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento Meu sembante mudou E num sinal parado, a cabeça voando No som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando No som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Escolhamba, papai! Isso é baró, menino! Quero sentir de novo o calor do seu corpo Bem colado ao meu Aquele beijo safado que o dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume Que você usava Tô te gabando a tchua-tchua Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer me ver? Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Quero sentir de novo o calor do seu corpo Bem colado ao meu Aquele beijo safado que o dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume Que você usava Tô te gabando a tchua-tchua Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer me ver? Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar bebendo Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar bebendo É pra tocar no paredão Escolhava, menino Eu morava no interior Era um cara pobre, piscoso, trabalhador Queria um esquema mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no meu gol quadrado E um pobre coitado no interior Agora pegou a fama Raparigueiro pegador E arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado Mas novinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a barra Que eu levo meu paredão Arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado Mas novinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a barra Que eu levo meu paredão Eu morava no interior, era um cara pobre, discurso, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no meu gol quadrado E um pobre coitado no interior Agora pegou a fama, raparigueiro pegador E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, mas novinha quer entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão Arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, mas novinha quer entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão Tem que respeitar o vaqueiro Tem que respeitar o vaqueiro Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É ver a poeira do ar Na queda em goi pesado De estralar o mocotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira gosto com batom Tem forró, aperta o creio Aclama-lo e solta o som Ei, ei, ei Ei, ei Bonhada, sela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Bonhada, ouvidinha Mais ou menos essa não troco por nada Ei, ei, ei Bonhada, sela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, bonhada, ouvidinha Mais ou menos essa não troco por nada Chama aí, papai Música de vaqueiro Nós tocam, menino Repertando Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É bem a poeira do ar Da queda em boi pesado De estralar o mocotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe, 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 bebe já gelado Tira gosto com batom Tem forró, aperta o play Agramado e solta o som Ei, ei, ei Ei, ei Bonhada, sela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, ei Bonhada, ouvidinha Mais ou menos essa não troco por nada Ei, ei, ei Ei, ei Bonhada, sela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, ei Bonhada, ouvidinha Mais ou menos essa não troco por nada Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode tá em cima de mim Din, 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 pode tá em cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode tá em cima de mim Din, 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 pode tá em cima de mim Ficou comigo só uma vez e já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dê um toque na galera que hoje vai ter pressão Bota o meu CD que é pra tocar no paredão Ficou comigo só uma vez e já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Eu toque na galera que hoje vai ter pressão Bota o meu CD que é pra tocar no paredão Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode tá em cima de mim Din, 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 pode tá em cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode tá em cima de mim Din, 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 pode tá em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme Eu pego na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme Eu pego na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume É o CD promocional do Parané Trouxe as plataformas digitais, bebê Ficou comigo só uma vez e já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Deu toque na galera que hoje vai ter pressão Bota o meu CD que é pra tocar no paredão Ficou comigo só uma vez e já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Deu toque na galera que hoje vai ter pressão Bota o meu CD que é pra tocar no paredão Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode tá em cima de mim Din, 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 pode tá em cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode tá em cima de mim Din, 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 pode tá em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Eu pego na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Eu pego na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Oh, forrózão Antes de dizer sim, eu já espalho Que tô namorando e amanhã já casso Então para de pensar, vem correndo pra cá Sempre é hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais de meus planos, já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo E vai casar comigo, vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar E vai casar comigo, vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Aqui tá tudo preparado já Só falta você irá aceitar Antes de dizer sim, eu já espalho Que tô namorando e amanhã já casso Então para de pensar, vem correndo pra cá Sempre é hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais de meus planos, já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo E vai casar comigo, vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Aqui tá tudo preparado já Só falta você irá aceitar E vai casar comigo, vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Aqui tá tudo preparado já Só falta você irá aceitar E vai casar comigo, vamos ter dois filhos E vai casar comigo, vamos ter dois filhos Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração me voce machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? Oh, parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Oh, parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso É pra tocar no paredão, papá Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração me voce machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? Oh, parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Oh, parabéns pra você que me fez entender O parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Olha a fuleraja aí papai É o barão que lança nova E vai pra todas as meninas Pra quem é brava de verdade Vem na coreografia E aí só na sacanagem Vem na fulerajizinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando mandar vai pra baixo Vem irmã bem vem E aí bunda pra baixo Bunda pra cima E aí bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Isso é barão, é perdão novo, segura aí papai, respeita a empresa menino É o barão que lança nova e vai pra todas as meninas Pra quem é brava de verdade vem na coreografia E só na sacanagem vem na funeragemzinha E só na sacanagem vem na funeragemzinha E só na sacanagem vem na funeragemzinha E só na sacanagem vem Quando eu mandar tu vai pra baixo, se eu pedir tu vai pra cima Quando manda vai pra baixo, vem mamãe vem Vem bunda pra baixo, bunda pra cima Vem bunda pra cima Hoje ela saiu de casa com vontade de mexer, mexer Sem segundas intenções, sem beijar, sem me olhar Ela não vai se envolver, a gata é uma loucura Faz cena proibida e não tem postura Depois da meia noite é filme com censura E sensualidade pura, a gata é uma loucura Faz cena proibida e não tem postura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura, e gosta de fazer o ta-ta-ta-ta-tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Ta-ta-ta-tum-tum, ficando e mostrando Vai mexer no bumbum, vai mexer no bumbum E faz o movimento no talento Mexe em do bumbum, vai mexer no bumbum E faz o movimento no talento Repertório novo pai, isso é pra nós menina Hoje ela saiu de casa com vontade de mexer, mexer Sem segundas intenções, sem beijar, sem me olhar Ela não vai se envolver, a gata é uma loucura Faz cena proibida e não tem postura Depois da meia noite é filme com censura E sensualidade pura, a gata é uma loucura Faz cena proibida e não tem postura Depois da meia noite é filme com censura E sensualidade pura, e gosta de fazer o ta-ta-ta-ta-tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá-ta-ta-tum-tum, ficando e mostrando Vai mexer no bumbum, vai mexer no bumbum E faz o movimento no talento Vai mexer no bumbum, vai mexer no bumbum Faz o movimento no talento Tá-ta-ta-ta-tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá-ta-ta-tum-tum, ficando e mostrando Vai mexer no bumbum, vai mexer no bumbum E faz o movimento no talento Vai mexer no bumbum, vai mexer no bumbum E faz o movimento no talento É pra tocar no paredão Escuta aí papai, ó Quando a cornetinha tocar Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar Ao som do meu paredão A mulher alta muito louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado Quando escuta a corneta Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando um bumbu pra trás Quando a cornetinha tocar Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando um bumbu pra trás Quando a cornetinha tocar E todo mundo tá sabendo Que a cornetinha estourou A mulher alta grita Rei, a macharalda grita Ei, oh, ei, oh, ei Joga pra cima Vai, ei, oh, ei, oh, ei, oh Chama, papai Quando a cornetinha tocar Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar Ao som do meu paredão A mulher alta muito louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado Quando escuta a corneta Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando um bumbu pra trás Quando a cornetinha tocar Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando um bumbu pra trás Quando a cornetinha tocar E todo mundo tá sabendo Que a cornetinha estourou A mulher alta grita Rei, a macharalda grita Ei, oh, ei, oh, ei Joga pra cima Vai, ei, oh, ei, oh, ei, oh Chama, papai É pra tocar no paredão, hein Usar tamanho XL Vestindo 46 Faz ela Mas ela quis outra vez Inimigo da balança Nunca foi na academia Faz ela Faz ela que é todo dia Altamente cheiroso Perfumado, gostoso Minha pegada é sem defeito Pra quente e corpo malhado Se eu tenho tempero Foi na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou Gordinho do amor Vou no gordinho do amor É só provado o meu corpinho A safadinha endoidou Gordinho do amor Vou no gordinho do amor Na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou No gordinho do amor Vou no gordinho do amor Só provado o meu tempero A safadinha endoidou No gordinho do amor Vou no gordinho do amor Usa tamanho XL vestindo 46, mas é lá Mas ela quis outra vez inimigo da balança Nunca foi na academia, mas é lá Mas é lá que é todo dia altamente cheiroso Perfumado, gostoso, minha pegada é sem defeito Pra quem tem corpo malhado, se eu tenho tempero Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Gordinho do amor, vou no gordinho do amor É só provado o meu corpinho, a safadinha endoidou Gordinho do amor, vou no gordinho do amor Na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, vou no gordinho do amor É só provado o meu tempero, a safadinha endoidou No gordinho do amor, vou no gordinho do amor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti